Boa tarde, bem-vindo ao Em Linha. Hoje vamos falar de um tema que tem dado muito que falar nas últimas semanas, a Legionella, um caso de saúde pública e que muitos portugueses ainda querem conhecer e aprofundar mais para saber como combater esta doença, hoje vamos também desmistificar a Legionella. Para isso, já sabe que pode sempre participar do nosso programa, só tem mesmo que ligar para o 21-715-0053. Connosco temos Pedro Mosquita, que é o diretor da CIMAI, uma empresa que se dedica há já mais de 20 anos à prevenção da Legionella, portanto isto para si não é novo, Pedro. Este surto tem deixado em alerta muitos portugueses, como sabemos, tem havido uma grande procura pelo combate à Legionella nesta altura, tendo em conta que já passámos ao pico, mas ainda é um tema muito recente. Sim, tem, de facto. E eu queria, acima de tudo, esclarecer que este tema é obviamente delicado porque está na ordem do dia, mas que na minha opinião também se criou aqui uma espécie de quase de histeria coletiva que tem que ser desmistificada e por isso também aceitei o vosso desafio nessa ótica de poder contribuir para isso. De facto tem havido, de algumas entidades com que acho que aquelas temos relações, tem havido muita procura da prevenção. Também que era um vazio que existiu para trás, portanto agora, como sempre, fomos do 8 para o 80, não é? Portanto se havia muitas entidades que já faziam prevenção, muitas não o faziam e agora vão ter que fazer mesmo. Agora há um cuidado extremo nesse sentido. Exatamente. O que acontece é que com a crise económica que Portugal atravessa e o mundo, às vezes acaba-se por descurar, de certa forma, alguns fatores fundamentais. Foi isso que aconteceu em Portugal, na sua opinião? Foi, sem dúvida. Portanto, o grande trunfo está na prevenção. O grande trunfo está na prevenção e acredito que não é tão caro como possa parecer fazer manutenção. Até porque a manutenção para a legionela é basicamente manter os equipamentos que estão em determinado tipo de equipamentos desportivos ou outros, nas boas condições de conservação. Portanto, não é nada de raro, não é preciso dizer nada de extraordinário. É basicamente mantê-los em bom estado. E depois poderei explicar em mais detalhe porquê. Porque a legionela alimenta-se de alguns nutrientes que são, por exemplo, derivados da própria corrosão dos equipamentos. Portanto, se evitar que essa corrosão exista, o que também quer dizer que o período de vida dos equipamentos vai ser maior, estamos automaticamente a fazer prevenção da legionela. Portanto, isto há... e claramente também, na minha ótica, Portugal segue muito à risca algumas normas comunitárias e algumas recomendações comunitárias, mas neste caso não aconteceu isso. Coisa estranha, de facto. Deveria haver mais atenção por parte da Organização Mundial de Saúde e da própria Direção. Sim, claramente. Eu acho que tem que haver... a Direção-Geral de Saúde tem que atuar conforme a lei. O que tem que haver é a legislação, que é o que não há. E o que há muitos anos já deveria ter sido implementado em Portugal e não foi. Aliás, à semelhança dos nossos parceiros comunitários. E com certeza que uma prevenção será sempre mais barata do que depois um surto, a má publicidade que se provoca. Imagina a despesa que vão ter as empresas eventualmente, que se fala, ou que alegadamente poderão estar envolvidas neste caso. Portanto, isto, de certa forma, é aprender com o que aconteceu, principalmente para que não se repita, tendo em conta que o contágio é feito de uma forma muito rápida. Ao contrário da informação que tem surgido, muitas vezes de forma errada, a legislação não passa de pessoa para pessoa, como nós sabemos, está sediada, podemos dizer assim, em locais muito específicos, Pedro. Exatamente. Que locais são esses? Bom, portanto, a legislação tem vários locais onde... a legislação vive em meio aquático. A primeira questão que é preciso já desmistificar, mas não é, apesar de viver em meio aquático, não pode ser ingerida pelo nosso sistema digestivo. Portanto, não é por aí que nós podemos contair qualquer tipo de doença relacionada com a legislação. Também é importante perceber que há muitas legislações. Ou seja, o que eu quero dizer com isto é que a legislação é uma bactéria, mas há vários tipos. São conhecidos mais de 60 sub-grupos e 50 e tal espécies de legislação. E só três delas são patogénicas e uma é a legislação pneumófila, que é aquela que originou este surto. E é mais grave também? E é mais grave. Pronto. É importante perceber onde é que pode aparecer nas torres de refrigeração, como já... é provavelmente das instalações com mais risco, mas não só. Também em sistemas de tratamento de ar em centros comerciais, em pavilhões de esportivos. Um sítio também onde pode acontecer, aparecer, é no sistema de tratamento das águas, portanto, no aquecimento das águas sanitárias, as águas que são usadas em balneários de pavilhões, de piscinas municipais, de piscinas desportivas. Fontes. Exatamente. São algumas das fontes, mas lá está, não tendo a manutenção que deverão ter. Porque se tiverem a probabilidade de aparecer ou de aparecer em quantidade suficiente para criar um contágio, é muito baixa. E ao contrário também daquilo que tem sido dito, as pessoas não têm de deixar de tomar banho. De modo algum, isso é um... Porque isso era um caso extremo, lá está, o 880. Pronto, eu penso que isso foi dito pela DGS numa altura em que se pensou e se concluiu que poderia haver a contaminação da água perdial através das torres de refrigeração, teria sido por nebulização, teriam sido transportadas gotículas de água e que podiam ter contaminado as águas perdiais, o que é perfeitamente possível. E nessa altura a DGS fez aquilo que tinha que ser feito. Claro. E muito bem. Portanto, tentou travar ao máximo este surto, que agora já está controlado, não é? Portanto, o pior já passou. Sim, o pior já passou, claramente. Eu penso que é sempre lamentar que foram perdidas as 8 vidas, pelo menos que se saiba até o momento, ainda há pessoas internadas. Até porque isto é um período de incubação, portanto ainda pode acontecer. Exatamente, embora a probabilidade agora vai descendo substancialmente, até porque a partir do momento em que se fechou a fonte e que se descobriu a fonte, eu penso que as autoridades aí atuaram bem, claramente. Agora, penso que isto tem que servir de alerta para o futuro e temos que ouvir este aviso com muita atenção, porque acredito que haja mais casos de legionela por aí do que aqueles que são divulgados, porque pura e simplesmente poderá haver gente que morre de legionela e que não sabe morrer de legionela. E que é normal porque o diagnóstico da própria legionela é semelhante com uma gripe. Exatamente, e com uma pneumonia. Portanto, quando ela degenera, portanto, numa infecção já respiratória é uma pneumonia, portanto, nem sempre se saberá qual foi a razão do óbito. Hoje estamos aqui também não só para falar da doença, mas também de alguns mitos que se têm criado quanto à legionela. E é importante aqui referirmos que a legionela ataca principalmente alguns grupos de risco, como qualquer doença, aliás. Portanto, é importante referirmos isso. Há pessoas mais propícias ao contágio do que outras, aquelas que têm o sistema imunitário mais em baixo. Pessoas saudáveis não estarão tão expostas a esta doença, mas é importante também deixarmos aqui esta alerta, tendo em conta que houve, como dizia há pouco o Pedro, aqui um certo esterismo que se instalou também. Sim. Os grupos de risco, é assim, qualquer pessoa pode contrair uma infecção criada pelo da legionela pneumófila. Todavia, só é uma mortalidade considerada elevada, pode rondar entre os 5% e os 30%, em grupos etários elevados, portanto, acima dos 50 anos, e mesmo dentro desses grupos etários, se pessoas que estejam imunodeprimidas ou imunocomprometidas, derivadas de várias situações, terem doenças respiratórias graves já latentes, terem situações de, por exemplo, serem doentes oncológicos que estão a fazer quimioterapia, portanto, são grupos muito bem, que estão muito, perfeitamente definidos e caracterizados, ou seja, uma pessoa saudável pode apanhar a legionela, uma infecção pela legionela, mas dificilmente, ou muito dificilmente, poderá vir a ter um problema de saúde grave e até falecer por causa da legionela, portanto, normalmente são de facto populações de risco, que se incluem também pessoas que sejam fumadoras, e eu não estou a falar de fumadores sociais, estou a falar de fumadores, enfim, que fumam muitos cigarros por dia, também no caso concreto de pessoas que tenham problemas de alcoolismo, também é um grupo que já está bastante bem caracterizado, mas, ou seja, não é tácito que qualquer pessoa que contrai a legionela vá ter problemas graves de saúde. Claro, e não quer dizer que ao contrai a legionela que vá morrer, quer dizer, além de haver medicação própria para combater a legionela, quer dizer, é como uma gripe, lá por termos gripe, não vamos morrer de gripe, a menos que lá está, pertençamos a esse grupo de risco. Aliás, eu já agora, para vincar um bocadinho isso que está a dizer, lembro que, como sabe, a legionela foi conhecida em 1976, penso eu, no Natal, numa conferência de legionários americanos. Americanos em Fuladélfia. Exatamente. E nessa altura morreu, houve um número de mortes elevado e as pessoas, 34 mortes, e de facto foi muita gente, mas temos que pensar que aquela população já era de risco, portanto aquela taxa de mortalidade é uma taxa de mortalidade de uma população que era de risco, muitos deles até sofriam de perturbações de guerra, não é, derivadas dos combates no Vietnãm, da Coreia, e portanto eram pessoas que eram alcoólicos, muitos, fumadores, inveterados, portanto era uma população de risco, era uma população também que estava com alguma idade, alguma dela, portanto, e por isso também não se pode tirar aquela taxa de mortalidade assim direta, de forma direta, porque isso pode levar aqui a um bocadinho de demagogia, não é, e não é isso que se pretende. E tendo em conta que, como sabemos, há dois tipos de legionela, portanto, provavelmente, até nós, como dizia há pouco o Pedro, quem sabe já no passado poderíamos ter tido a legionela e não foi feito esse despisto, porque realmente os sintomas são muito semelhantes a uma gripe, e também não é por acaso que a legionela raramente se manifesta nas crianças e mais nos homens do que nas mulheres. Pois, felizmente as crianças têm um sistema imunitário mais forte, não é, normal, porque contactam com mais impurezas no dia a dia, de facto, como disse muito bem, a legionela pode se manifestar de duas maneiras, através de uma infecção pulmonar, que é o caso mais grave e que se genera numa pneumonia, mas também pode, pura e simplesmente, manifestar-se por uma febre passageira de dois a cinco dias, que é chamada febre de pontiac, e que é uma manifestação ligeira de legionela, que se trata, enfim, com as coisas normais, não vou aqui fazer publicidade de medicamentos, mas sim, com as coisas normais, paracetamóis, essas coisas, portanto, não é... E é mais grave com antibióticos, não é? Sim, como qualquer pneumonia. Como qualquer, exatamente. Muito bem, Pedro, já voltamos então à conversa, vamos ouvir a primeira telespetadora, Helena Reis. Muito boa tarde. Olá, boa tarde. Sara, um grande abraço para si e também para toda a Benfica TV. É, portanto, legionela. É um assunto bastante atual. Eu, sinceramente, não gostaria de me referir propriamente como se contrai a legionela, porque isso já foi difundido. Eu gostaria de me focar mais, Sara, precisamente na culpa que vai acabar pelos vistos de solteira. Ou seja, nós temos a lamentar oito vítimas mortais. Não sei quantas mais ainda poderão vir a acontecer. Eu vou-me centrar mais, realmente, na prevenção, portanto, da legionela. Ora, acontece que, como todos nós sabemos, primeiro, houve realmente um grande broá, houve realmente um grande pânico. Eu acho que a população não foi devidamente esclarecida do que estava a acontecer, o porquê que estava a acontecer. Acho que esconderam muitas coisas e eu gostava de saber o porquê a quem é que está a beneficiar com, portanto, esconderem essas coisas. Ou seja, nós sabemos que o foco estava perto, portanto, em Vila Franca de Gira. Sabemos perfeitamente que havia umas fábricas, principalmente de adubos e etc. Sabemos que era das torres de refrigeração, mas nada, isto ficou camuflado, não se sabe medidas, além de terem fechado essas torres. Eu, sinceramente, gostaria de perguntar onde é que está a prevenção, onde é que está a fiscalização, a legislação para isto que aconteceu, porque sabemos que, a nível de empresas, têm que ser constantemente vigiadas, os equipamentos têm que ser vigiados, tratados, porque todos nós sabemos que é realmente uma das hipóteses fortes de se contrair legionela através disso. Portanto, assim como o governo tem escondido imensas coisas dos portugueses, há imensos casos, imensos, agora com os vistos gold, com os submarinos, com a etc. Eu gostava de perguntar se também vai cair em saco roto tudo isto que aconteceu, porque foram oito vidas que foram ceifadas. É quase como, por exemplo, vou lhe dar um exemplo muito rápido, por exemplo, eu sei que afeta mais os sistemas que estão debilitados, sem dúvida, como por exemplo a gripe, onde existe uma vacina. Mas o contraditório, o engraçado, que não tem graça nenhuma, é que, por exemplo, Sara, os grupos de risco, que são as pessoas que têm problemas... Respiratórios, por exemplo? Exatamente, respiratórios. Os obesos, por exemplo, os cardíacos, se não tiverem mais de 65 anos, não lhe é permitida, a vacina não é gratuita, mas a partir de 65 anos que podem ter uma saúde de ferro, essa vacina é gratuita. Isto não faz sentido absolutamente nenhum. Portanto, aquilo que eu gostaria de dizer é que gostaria de ver este caso da Legionella com caras, com caras visíveis e com as responsabilidades apuradas, porque este país, infelizmente, Sara, está a se tornar um país de terceiro mundo, corrupto, inculto e um país das bananas. Um grande abraço para todos. Muito obrigada. Muito obrigada pela sua intervenção. Ligou-nos Helena Reis. Vamos agora até a Alemanha. Júlio Cunha, muito boa tarde. Boa tarde para a Sara, para o Pedro e para toda a família benfiquista. Em primeiro lugar, queria mandar-vos parabéns para a nossa equipa de basquetebol, por a excelente vitória que alcançou nas competições europeias. Depois, agora, para falar sobre o tema da Legionella, acho que serve informar a população, como deve ser, para evitar pânico e não se pode nem se deve brincar com a saúde dos outros e espero que daqui para adiante que mais ninguém tenha que morrer por causa da Legionella e, se houver culpados, procurar os culpados e condenar, porque houve já bastantes mortes e é de sempre lamentar nesses casos quando há mortes. E espero que deem um exemplo para o futuro quem for culpado, que seja condenado e castigado como deve ser. E sobre aquilo que a anterior amiga teve a dizer, a Helena Reis, tenho a dizer que, infelizmente, estamos a caminhar não para um país do terceiro mundo, mas, infelizmente, para um país do quarto mundo, que ainda é muito pior. Queria mandar um abraço muito especial para o Café Oasis, um beijinho para a Beatriz, para a Francisca, para a Sara, para um abraço para o Johnny, para o Pedro e para aqueles que todos se conhecem. Viva o Benfica, o amor da minha vida. Muito boa tarde. Obrigado. Muito obrigada, Júlio Cunha, pela sua participação. Ligou-nos da Alemanha. Enquanto nós fazemos agora um curto intervalo, é apenas um minuto. Até já. Segunda parte do Enlinha. Seja bem-vindo uma vez mais. Hoje falamos da Legionella e também estamos aqui para desmistificar um pouco também esta doença. Continuamos na companhia do Pedro Mosquita, que é a diretor da CIMAI, uma empresa que se dedica, como já o dissemos há pouco, há mais de 20 anos, à prevenção da Legionella, entre outras coisas. Pedro, há pouco uma das nossas telespetadoras, a Helena Reis, deixou aqui uma questão muito pertinente. Há ou não há fiscalização nesta altura em Portugal? Fiscalização, por parte da Direção-Geral de Saúde, em relação a este tema em concreto, não há sequer legislação. Portanto, a DGS só pode fiscalizar se houver uma legislação aplicável. Portanto, não há fiscalização nenhuma? Não. Não há, porque a lei, em relação à Legionella, por exemplo, nos complexos esportivos e em todos estes tipos de equipamentos conexos, é omissa. Portanto, não fala em obrigatoriedade de análises, não fala em tratamentos preventivos. Mesmo no caso das torres de reforio e geração, do que falou a ouvinte, a telespectadora, a lei não é nada concreta, ou seja, deixa em aberto um mundo de soluções. E, portanto... Parte do bom senso das empresas, é isso? Exatamente. Apenas parte. Se é verdade que há muitas multinacionais que têm procedimentos que são internacionais, portanto, são transversais a todas as estruturas em todos os países... E são mais rigorosos nesse sentido? Eventualmente. Mas não quer dizer que as equipes de manutenção locais cumpram exatamente os requisitos, mas, em princípio, sim. Como nas cadeias de hotéis, a mesma coisa, portanto, os grandes grupos internacionais têm procedimentos muito bem organizados e que vêm, normalmente, das suas sedes. Agora, é evidente que, do ponto de vista de controlo efetivo feito pelos órgãos oficiais portugueses, não existe. Portanto, essa é a origem do problema? Essa, na minha opinião, é uma das origens do problema, claramente. É aí que, no fundo, a Direção-Geral de Saúde se deveria concentrar nesta altura, tendo em conta que houve este surto? A DGS só pode fazer isso, havendo lei, não é? Exatamente. Eles têm que ter um chapéu, digamos assim, que é a parte legislativa, e, dentro, havendo leis, seguramente, estou convicto de que todos os técnicos da DGS, que demonstraram claramente, conhecer profundamente, e queria também deixar aqui uma coisa perfeitamente desmistificada, que é, na minha opinião, a DGS, enfim, do ponto de vista de comunicação, pode ter, não sei se surgiu bem ou se surgiu mal, eu não sou perito em comunicação, mas, claramente, demonstrou que conhece o assunto e que, em Portugal, se sabe deste assunto, sabe a DGS, souberam os médicos que... Souberam reagir? Claramente, porque, digo-lhe francamente, com 300 e muitos infectados que houve, termos tido 8 mortos, está abaixo das taxas de mortalidade, que podem ir aos 30%, portanto, é importante termos essa noção. Portanto, claramente, a população médica reagiu muito bem, até face aos meios que tem, temos de ter isso também em conta, e, claramente, também a Direção-Geral de Saúde, agora, a Direção-Geral de Saúde, para poder atuar, tem que ter lei, tem que haver legislação aplicável, e isso é que eu parece-me que é o buraco que nós temos no nosso sistema, que é urgente, claramente. O caso mais recente que aconteceu foi na Cataluña, portanto, nesta altura, na Cataluña, em outubro, portanto, muito recentemente morreram 10 pessoas, e o foco estava na água e na limpeza das ruas, enfim, todas estas águas que não eram tratadas e a limpeza que não era feita adequadamente. Portanto, isto não é um caso único, Portugal não é um caso único neste sentido. A Alemanha tem imensos casos também. A Alemanha, exatamente. Também tem imensos casos. Portanto, é importante percebermos que Portugal, eu ao bocado ouvi dizer que Portugal poderá ser, eventualmente, um país de quarto mundo. Eu não concordo com isso de todo, não comungo dessa opinião. Somos um país com defeitos e virtudes como todos. Acho que... Há uma lacuna na lei. Há uma lacuna na lei. Há países que têm leis, como viu, que é o caso da Espanha, que é dos países onde houve, em Múrcia, há muitos anos atrás, um caso muito grave e que levou a que fosse construído um quadro legislativo muito abrangente no caso da Legionella e que continuam a haver casos. Aliás, ainda agora, veio para os noticiários em Espanha um julgamento de um hotel na Catalunha que contaminou transiuntos, médios transiuntos na rua. E não é tanto à legislação. E não é tanto à legislação e à inspeção. Portanto, isso não evita tudo, porque a DGS não pode estar em cima de cada torre de refrigeração a qualquer momento. Mas ajuda. Ajuda, claro. E haver penalidade, é evidente que o facto de haver punição faz com que quem incumpre tenha mais cuidado, evidentemente. Isso eu penso que sim. O que causou o maior pânico na população foi pela forma rápida como a Legionella, de certa forma, se espalhou. Logo, muitos casos, logo nos primeiros dias, logo as primeiras mortes que também alertaram as pessoas. Pedro, tem ideia de quantas pessoas é que morrem diariamente com gripe? Eu não tenho esses números de demente, mas claramente são mais. Não tenho comparação nenhuma. Portanto, a mortalidade da Legionella, comparativamente à gripe, é irrelevante. Portanto, se virmos as coisas estatisticamente, não podemos ver as coisas só assim, mas estatisticamente, claramente, estamos a falar de... A gripe é uma epidemia em Portugal, é importante ter essa noção, em Portugal e na Europa toda, portanto, nos países que têm um clima como o nosso, como a malária é uma epidemia na África e nos países tropicais, portanto, e a Legionella não é. Portanto, isso não tem comparação sequer. Se calhar é esta a comparação que deveria ter sido feita para desmistificar este assunto. Tendo em conta que a gripe, tal como na Legionella, ataca os grupos de risco, como sabemos, e provavelmente, aliás, de certeza, morrem mais pessoas diariamente com a gripe do que com a Legionella. Não tenho comparação, não despeço nenhuma. E, no entanto, lidamos de certa forma, aliás, de forma muito natural com a gripe, porque sabemos como é que se trata e... Há o medo do desconhecido. E a Legionella é claramente... Foi esse o pânico. Foi esse o pânico que se jurou aqui. Há pouco também referimos, Pedro, que a Legionella é uma bactéria que cresce em temperaturas muito elevadas, portanto, aqui entre os 20 e os 50 graus, principalmente nos sistemas de água quente, sanitária, e é aqui que, no fundo, está mais, podemos dizer, colocada esta doença e depois acaba por se manifestar nas pessoas muito mais tarde, só o passado 10, 15 dias. Acredita, Pedro, que ao longo do tempo, nos próximos dias, no próximo mês, podem surgir mais casos? Tenho muitas dúvidas, porque, sinceramente, acho que o foco foi enquanto as pessoas não estavam... Era aquilo e foi detectado. Sim. Parece-me evidente, é porque não estão a aparecer. Aliás, houve a curva, a própria curva da epidemia, digamos assim, é perfeitamente claro que houve um pico e depois há uma altura em que a subida do número de infectados foi muito grande e depois começou a decrescer proporcionalmente, até que praticamente não apareceram mais pessoas contaminadas. Portanto, parece-me claro que o foco foi encontrado e que foi eliminado. Portanto, não podem aparecer novos casos noutros sítios. Exatamente. Não me parece que dali, salvo melhor opinião, até porque, obviamente, agora a vigilância está... Redobrada, não é? Redobrada, triplicada, não sei. Está muito... Há uma grande vigilância na Gauzona e noutras, como deve calcular isto, alertou, acordou alguma faixa de pessoas que têm responsabilidades para o facto de se terem que tomar medidas. Principalmente as empresas, principalmente as empresas que têm de ter essa prevenção e esse cuidado, por exemplo, o Benfica, o Sport Lisboa-Benfica, como nós sabemos, é parceiro também da CIMAI e tem esse cuidado. Sim, o Benfica é um bom exemplo nas boas práticas, na prevenção da legionela, porque nos pavilhões, por exemplo, desportivos, onde há uma grande quantidade de duchos, que é um dos locais de maior probabilidade de infecção, tirando as torres de refrigeração, evidentemente, que aqui o Benfica não tem naquelas dimensões nem nada que se pareça. O Benfica tem procedimentos que estão a ser implementados há muitos anos, de fazer choque térmico, portanto, uma subida acentuada das temperaturas das caldeiras que fazem o aquecimento das águas sanitárias, portanto, das águas dos duchos, e, portanto, de forma a eliminar a legionela. Portanto, o Benfica já tem isso há longo tempo. Mas também lhe queria aproveitar para dizer que o Benfica, nestas coisas, está sempre na vanguarda, e eu não estou a dizer isto por estar aqui num canal que é do Benfica, mas isto é a realidade dos factos. Tem essa preocupação. Neste momento estamos a fazer um estudo em conjunto com o Benfica para instalar um sistema que só há, que eu tenha conhecimento, um ou dois em Portugal, é um sistema que vai fazer o dojeamento de um composto químico antes a montante das caldeiras e que destrói, além de destruir a legionela, destrói uma coisa que é muito perigosa para o aparecimento da legionela, que é o chamado biofilme. Foi também falado muito agora durante este caso de Vila Franca. O biofilme é basicamente uma camada de matéria orgânica e inorgânica misturada onde a legionela se pode esconder e estar ali latente e reaparecer e infectar novamente os chuveiros, que também têm que ter procedimentos de limpeza específicos. E este sistema evita o aparecimento desse biofilme, que é extremamente perigoso e aparece normalmente nas pinhas dos chuveiros, portanto, nos terminais dos chuveiros e também nas torneiras misturadoras é um dos sítios de algum risco. Isso é um dos estudos que o Benfica está neste momento a desenvolver connosco para instalarmos este tipo de equipamento, para evitar, ou seja, para melhorarmos a performance da desinfecção e pouparmos simultaneamente algum dinheiro em energia, porque a subida térmica, a subida de temperatura por choque térmico tem custos elevadíssimos ambientais e custos energéticos. E como eu dizia há pouco, isto é para demonstrar, e entroncando naquela pergunta que me fez no início, que não é preciso gastar mais dinheiro necessariamente para fazer uma boa prevenção. E aqui está um bom caso, boas práticas que é aqui no Benfica. Quanto às pessoas em casa, o cidadão comum, o que é que pode fazer? Eu confesso que... Não, deixar de tomar banho não é solução. Isso não é de toda solução e parece-me que entrámos já às vezes numa certa... Um extremismo. Um extremismo caricato, porque o risco, vamos lá ver, na água fria não há risco que a legionela mesmo que exista, e existe. A legionela existe na água. Claro. Pronto, é muito provável que exista em sua casa, na minha, a gente na água fria poderá ter a legionela, embora o cloro residual com o qual os fornecedores de água nos fornecem a água, é normalmente suficiente para manter, enfim, para matar. Mas pode haver a legionela. A legionela está inativa às temperaturas da água fria. Normalmente, quando a gente toma banho em casa, o que é que nós fazemos? Temos um esquentador. Portanto, a partir do momento em que a água passa no esquentador, a legionela ou é aniquilada ou não tem tempo de ser reativada, porque o tempo entre o esquentador e o chuveiro é curtíssimo. Pronto. Portanto, o risco neste tipo de sistemas é zero. Num sistema com termoacumulador há um risco um bocadinho maior se a frequência de banhos for pequena. A única cuidado que se tem que ter é fazer uma limpeza periódica, uma vez por mês, de emergir, digamos, os terminais dos chuveiros numa solução de lexívia e o problema está completamente aniquilado. Exatamente. Agora, a legionela é qualquer um de nós, mas aqui na Alemanha, na China ou na África do Sul. Isso é diferente. Pode acontecer a qualquer um. Em qualquer lugar é isso. Muito bem, Pedro. Vamos então de novo ouvir a opinião dos nossos telespectadores. Ao telefone temos agora a Maria José Domingos. Liga-nos de Braga. Muito boa tarde. Boa tarde. Como estão? Está tudo bem com você, Maria José? Estou ouvindo falar muito da água, das torres, das torneiras, mas eu vivi imensos anos na Inglaterra e estava lá na altura em que houve aquela tremenda surta, um surto enorme de dor de legionela que ninguém sabia de onde vinha e garanto-lhe que não fomos tão bem informados como eu ouvi aqui na televisão. Não fomos, não fomos bem informados cá, eu senti-me muito mais à vontade. Agora, também se esquecem dos ars condicionados. O ar condicionado foi na Inglaterra, foi de onde foi descoberto a legionela, de onde vinha a legionela. Morreu muito mais gente do que em Portugal, infelizmente, tanto cá como lá. Portanto, eu gostava só de dizer isto porque criou-se aqui um problema com a comunicação social, cada um dá a sua opinião, cada pessoa dá a sua opinião. Eu acho que esse senhor que está a falar sabe muito bem daquilo que está a dizer. E, por conseguinte, acho que o povo também tem que manter a calma. E nós, com calma, chegamos a todo lado. Agora, na realidade, devia de haver uma inspeção. Havia de haver uma lei para que essa inspeção fosse feita. Obrigatória. Exatamente. Para mim, é isso. Porque na Inglaterra tiveram que fazer isso. Agora, nós cá também temos que o fazer. Mas tenhamos a calma. É a mesma coisa com a Ébola. Temos que ter calma. Não vamos agora culpar este, aquele ou outro. Foi uma coisa que aconteceu e as pessoas que não tiveram o cuidado de tomar as devidas precauções devem de ser castigadas e muito bem castigadas para que, na próxima vez, a coisa não aconteça. Porque, ao seguinte, acho que, continuo a dizer, temos que ter calma. E temos que ouvir bem a televisão e temos que ouvir bem as pessoas do Ministério da Saúde que falam muito bem na televisão, explicaram tudo muito bem, só não entendeu quem não quis. Não vamos agora misturar políticas com aquilo que aconteceu. Agora, o que eles têm que fazer, na realidade, é criar uma lei em que, seja obrigatoriamente, seja lá quanto em quanto tempo for, ars condicionados, torres de refrigeração, tudo isso. Eu tinha, eu tinha, como era, aquecimento central e também tinha que ter o cuidado de ver os radiadores. Tinha que ter a vir alguém, ver os radiadores, ver a caldeira, ver tudo como estava, para que a coisa não acontecesse. Porque, ao seguinte, acho que as pessoas também devem de ver e ouvir bem aquilo que fazer. E com isto é aquilo que eu digo. Eu digo, olha, tive imenso prazer em falar convosco. E à próxima vez, pode ser que entro novamente, vocês me deem o prazer de me falar convosco. Ok? Muito obrigada, Maria José. Aliás, nos ligou de Braga. Seguimos agora para a Via Lunga, Ivone Leite. Muito boa tarde. Boa tarde. Saudações benfiquistas, em primeiro. E depois vamos só a falar da legionela. Eu habito numa zona que toda a gente sabe que foi de risco. E fiquei muito nervosa, muito preocupada, porque tenho 63 anos, o meu marido tem 68 anos. Não sou fumadora, já fui, mas não sou fumadora. Portanto, já aí, acaba que um bocadinho de risco foi cortado. Ficaram naturalmente preocupados, não é? Fiquei, até porque um cunhado meu esteve internado com a legionela, se fosse graças a Deus. Foi muito bem tratado no hospital de Vila Franca. E tenho aqui um vizinho que ainda está internado. E, aliás, o primeiro óbito foi de Via Lunga, do bombeiro. E, como deve calcular, entrei em pânico e até disse que ia emigrar para o Algarve. Mas houve esse pânico generalizado, não é? Principalmente nesta zona. Mas, vou-lhe dizer, isto, eu acho que o que falta em Portugal é fiscalidade. Porque se houvesse fiscais a verem as fábricas, nada disto tinha acontecido. Agora, aqui não há, olha, dizem que em Via Lunga os câmeros que transportam a água são feitos de amianto. As nossas tetos aqui é quase tudo de amianto e ninguém tem mal nisso. Eu acho que falta é fiscalidade em Portugal. É o que eu acho. E como é que está agora o ambiente nessa zona, Ivone? Mais calmo, mais calmo, mais calmo. Porque estamos bem informados. Porque, lá está, temos acesso à televisão hoje em dia. E fomos bem informados. Mas, de qualquer forma, olha, comprámos águas, metemos as coisas nas lexívias, as torneiras todas nas lexívia. Todos os cuidados que nos diziam para ter, nós tivemos. Eu, por acaso, tive sorte. Ninguém da minha casa foi atingido. Mas o meu cunhado foi. Muito bem, Ivone. Muito obrigada, então, pelo seu testemunho. Ivone Leita, que nos ligou de Via Lunga. Pedro, é importante também percebermos, através destes testemunhos que recebemos, que realmente os portugueses têm noção que tudo isto aconteceu a falta de manutenção que deveria existir e que não existe devido à fiscalização e, consequentemente, às leis que não estão devidamente aplicadas e criadas para o efeito. Mas é importante os portugueses também terem noção disso. É, claramente, voltamos a falar, prevenção é fundamental. Aliás, a Lugionela, basicamente, trabalha-se na prevenção para evitar depois ter que tratar pessoas e existirem coisas mais graves de falecerem pessoas. Agora, evidentemente, eu queria comentar também uma das telespectadoras disse uma coisa que é importante referir, porque, de facto, tem-se falado muito só em água. E ela tem razão, o ar-condicionado é uma zona de risco e efetiva, porque o ar-condicionado, não obstante ser um sistema de ar, é um sistema que, derivado às diferenças de temperatura dentro do próprio equipamento, pode fazer condensações de água e, nessas condensações, pode proliferar a bactéria. Portanto, isso é verdade. Devem ser limpos, a miúde, os filtros do ar-condicionado, que é a zona onde normalmente se aloja a Lugionela. E isso deve ser feito até por outros micro-organismos, não tão só pela Lugionela, mas existem produtos no mercado, é um dos fabricantes, mas existem outros. Devem ser produtos que estejam homologados, porque depois não entrarámos aqui em coisas menos rigorosas, mas, efetivamente, existem produtos para fazer essa desinfecção. Evidentemente, se isto é verdade num ar-condicionado de casa, em que o risco é, para todos os efeitos, muito baixo, porque tem que haver uma fonte para pôr a Lugionela no ar-condicionado, já não é assim tão pouco raro, se estivermos a falar num ar-condicionado industrial, um sistema, um AVAC, um shopping, um pavimento institutivo ou numa empresa, aí a probabilidade é maior. E existem zonas onde se condensa bastante água e existem produtos próprios para colocar nessas zonas, para evitar que aquela água fique contaminada e que depois as bactérias sejam encaminhadas, digamos, para os utentes da instalação. Isso é possível fazer, portanto, eu queria frisar isso, porque essa intervenção, de facto, foi pertinente. Muito bem, Pedro, muito obrigada por ter estado aqui connosco neste programa, por nos ter também ajudado a desmistificar esta legionela que realmente se abateu sobre Portugal e que causou também, de certa forma, o pânico junto da população portuguesa. Neste caso, este surto já está controlado nesta altura e também ficámos a saber que a palavra-chave é mesmo prevenção. É tudo quanto a Em Linha desta tarde, que regressa amanhã a partir das 4 com mais temas. Boa tarde. Boa tarde. Boa tarde.